Podemos fazer qualquer coisa em nossas vidas quando se trata de bens materiais. Mas precisamos tomar cuidado. Quando se trata de seres humanos. Para isso, tornam-se necessárias. Pessoas que com sua capacidade. Sabedoria e honestidade. Possam contribuir. Para a melhora de nossa sociedade. E dos indivíduos nela envolvidos. Portanto, você, diretor, é importante nesta mudança. Um ser que acredita na humanização. Através de suas ações. Nas unidades escolares. Feliz dia do diretor. Mais do que maquinas, precisamos de humanidade, Charles Chaplin. Parabéns! 12 de novembro. Dia do diretor e diretora escolar. Inscreva-se. Curte. Compartilhe. Com carinho. Aos queridos diretores escolares. E aí Não. Legenda Adriana Zanotto